Além do horizonte deve ter algum lugar bonito para se viver em paz Onde eu possa encontrar a natureza, alegria e felicidade com certeza Lá nesse lugar amanhecer é lindo, com flores festejando mais um dia que vem vindo Onde a gente pode se deitar no campo, fazer amor na relva escutando o canto dos pássaros Aproveitar a tarde sem pensar na vida, andar despreocupado sem saber a hora de voltar Bronzear o corpo todo sem censura, ousar a liberdade de uma vida sem frescura Se você não vem comigo, tudo isso vai ficar no horizonte esperando por nós dois Se você não vem comigo, nada disso tem valor De que vale um paraíso sem amor Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo para a gente se amar Lá 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 Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Se você não vem comigo Tudo isso vai ficar No horizonte esperando por nós dois Se você não vem comigo Nada disso tem valor De que vale um paraíso sem amor Além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo pra gente se amar Lá, 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 Yala, 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 yazá, yazá, yazá